Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família abaixo e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Mateus Fernandes! Quando o nome tem honra, Mateus! Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família abaixo e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei E diz, todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não posso nem dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Não consigo dormir pensando na lavada dela, tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando Eu tô aqui lembrando cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Ai, ai bebê! É lapada dela, Brasília! Fecho os olhos, tiro a roupa, só sua boca Tem o mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Fecho os olhos, tiro a roupa, só sua boca Tem o mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Eu fecho os olhos Seguro Hit Guilherme Benuto Ana Castela E Adriano Rude Vamos assim, ó Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite, receio embalada Mas a boca não dá mais, liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta É a boiadeira, bebê Aô, Adriano A mulher quando é boa, ela sabe que ela é boa É, Guilherme Benuto Uma boiadeira dessa, não acha mais não Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite, receio embalada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Com o cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Boiadeira dessa só tem uma Com o cabelo batendo na bunda Com o corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Ai, 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 ai É saudade demais Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Descer gostoso Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso Descer gostoso Descer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso Uh, 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 uh Uh, 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 uh Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o donto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor, mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Vai ser amor